Sejam bem-vindos à Noite Latina. Cara, eu acho incrível. Adoro essa energia. O ritmo é uma delícia. Caliente, sensual. Koreografar em dupla já era difícil. Koreografar em trio ainda, mais um desafio. E agora entrar uma terceira pessoa é um pouco assustador. A gente tem pouco tempo pra se adaptar. Quero saber logo quem é. Eu só tô aqui pra temperar. Caiu, Miguel. Quem é esse Caiu, Miguel? Eu não vou te trocar. Vamos falar, Larry, por favor. Tô super empolgada. Acrescenta muito na minha dança. Pode pensar que quem passar dessa já tá na semifinal. Me dá um nervoso. Ai, 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 ai. Quarto jurado é o Sidney Mangala? A latinidade em pessoa. É uma personificação do galã. Vai ser um jurado nota 10. Tá preparado? É um horno. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. É momento de começar. Ven conmigo a bailar. Com o mesmo sonho De romper as barreiras Doímos os sentimentos Com os alas a volar Venimos a vacilar Venimos a desfrutar Vamos todos a gozar Vamos todos a cantar A vida, buena, buena vida É um Entregando o coração A vida é muito melhor A vida, buena, buena vida É um Vamos todos a bailar Sonrir e celebrar A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Obrigado.